E aí pessoal do Youtube, sai! E aí galera do Youtube, mais uma vez fazendo mais um vídeo aí pra vocês Sobre o diferencial da F4000 ano 98 Eu vou removê-lo, daí fazer serviço nele E vou dizer algumas dicas a vocês Antes do vídeo, dá o like e se inscreve no canal Tô sempre postando vídeo de vários tipos de serviço, modelo de carro Sistema pneumático, motor, caixa diferencial, suspensão Ou seja, o que aparecer eu tô fazendo no vídeo Se der tempo eu faço pra vocês, entendeu isso pessoal? Então se inscreva aí, dá o like e vamos pro vídeo Vê só, esse diferencial O cliente reclamou Esse aqui é da F4000 ano 98 Reclamou de pancada Uns estralos dentro do diferencial E eu descobri outra coisa aqui Eu não arranquei, comecei a examinar Eu vou mexer, balançar aqui A cruzeta E também vou explicar porque isso aconteceu O causador desse problema Quem foi? Você vai ficar olhando pessoal Deixa eu pegar aqui um Vou explicar melhor Isso aqui Isso aqui é um eixo Que a F4000 é um diferencial pequeno, simples Isso aqui é um eixo Aqui de lado É a planetária grandona Grande onde entra o semi-eixo O semi-eixo tá aqui Eu não arranquei ele ainda Do outro lado também é outra planetária O semi-eixo E aqui é uma planetária pequena Satélite Satélite Essa daqui Esse é o eixo Esse eixo ele pega somente em dois satélites Nessa E lá de baixo Qual é a bronca desse diferencial? A bronca é esse eixo aqui Esse eixo Ele tá com Deixa eu tentar melhorar a visão Esse eixo Ele tá com muita folga aqui Nessa planetária Nessa engrenagem aqui Nessa satélite Tá com muita folga Esse eixo Tá nessa Muita folga Nessa satélite E lá de baixo Agora por que isso causou? Como causou isso? O causador Desse Desse problema É o flange O flange do pião Esse aqui Veja É um pequeno defeito Mas é ele o causador Essa folga aqui Essa folga não Também Essa folga também aqui Influi Mas é essa aqui Da cruzeta aqui Tá vendo essa folguinha aqui? Da cruzeta No flange Então o problema É causado A maioria Muitas vezes É por essa folga Por que? Quando ele fica rodando Ele fica dando pancada Da pancada E afere também Aqui dentro da satélite E também Essa muita folga aqui Principalmente esse carro F4000 Ele não tem redução Não tem nada Tá vendo que Está muito grande a folga? Então quanto mais folga tem Nesse peão Entre coroa e peão E não é nem entre coroa e peão Essa folga Essa folga pessoal Tá vendo aqui? Não é entre coroa e peão Essa folga É entre as planetárias E a satélite Dentro da caixa de satélite Por isso que causa isso Quando tiver muita folga assim Quem tiver seu diferencial Muita folga Dessa forma É bom se organizar Poder abrir ele Fazer uma revisão Porque quando fizer a revisão A folga fica bem besteirinha Bem pouca Fica mais ou menos assim A folga Quando está revisado Nesse momento Esse aqui Está com muita folga Através dessa folga E dessa cruzeita Batendo Acabou Prejudicando O eixo Eu vou mexer Ou vocês vão ver Ele mexendo lá dentro Se eu conseguir Melhor um zoom Para vocês Vocês estão vendo Ele se mexendo Essa planetária Está vendo aquela parte Mais nova Mais brilhosa Do eixo Essa planetária Não é para fazer isso Eu estou mexendo devagar Quando mexe com força Mesmo Ele abre muita folga Não pode Então O que eu vou fazer Vou remover E substituir Esse eixo E as duas satélites Montar de volta Está bem Está bem organizado O diferencial Dele A profundidade Está boa Está tudo certo Vou examinar As Jesus Bom Vou abrir ele Então pessoal Essa é a dica Simples Para arrancar Um diferencial Desse Tira os dois Semi-eixo Tira os dois Semi-eixo Para arrancar É muito fácil Tira os dois Semi-eixo De um lado Do outro Tira aqui Os parafusos Dezenove Dá umas pancadinhas Com o martelo Sai os mancais Né Esse aqui é um mancais Outro é um Outro lado lá Sai os mancais Saiu Você bota ele De lado Inclina ele de lado Inclina de lado E ele sai fácil O pinhão Também é fácil Depois eu faço um vídeo Como arrancar o pinhão Beleza pessoal Tchau Tchau